Companhia, Companhia, Companhia do Riso. Na Companhia do Riso, Luizinho Campos. Pois então, galera, olha só, a partir de agora você vai ouvir um programa especialmente feito pra você, né? Que não pode ouvir a Companhia do Riso no rádio, né? Porque tem o raio do futebol de novo pra atrapalhar, mas com a gente não tem essa não, você vai ouvir agora um programa os piores dos melhores ou os melhores dos piores, sei lá, qualquer coisa assim. O que eu sei é que você vai rir pra caramba, não esqueça, assim que terminar o primeiro bloco, você vai poder acionar o segundo bloco, o segundo link, pra ouvir mais um tempasso de Companhia do Riso e rir muito. Eu vou tá ouvindo. E você? Aí bate o pé, bate o pé, bate o pé. Aí bate o pé, faça assim como eu. Aí bate o pé, bate o pé, bate o pé. Foi assim que... Muito boa noite, seu Luizinho Campos. Boa noite, Tamancas. Tá tudo bem? Tá que nem a maricota da Creujo Mavaleus. Ai. Mas... Ah... Diga-me lá uma coisa, ô seu Luizinho. Pode perguntar, Tamancas. Pergunta que eu respondo. Eu sou o Luizinho. Que conta não aí o problema da aposentadoria? Ah, isso mesmo, seu Manel. Olha, cada dia que passa se complica mais a vida de quem pensa em se aposentar, sabe? Antes, seu Manel, pra se aposentar, assim, a pessoa tinha que trabalhar 35 anos. Agora não. Agora é uma matemática doida, seu Manel, que ninguém sabe mais quando é que vai poder se aposentar, sabe? Sim, e tem muita gente à espera de uma solução, opa? Ah, tem sim, seu Manel. Olha, tem milhares, mas milhares de homens e mulheres sem saber direito quando é que eles vão poder se aposentar, sabe? Sim, e o que que as pessoas fazem no Brasil, ô seu Luizinho, quando se aposentam? Elas vão viajar? Não, não, seu Manel. Sim, então vão jogar sueca? Não, 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 seu Manel. Aqui no Brasil, por exemplo, o aposentado se aposenta hoje, né? Amanhã ele já vai pra fila. Sim, claro. Fila do banco? Não, não, fila de emprego, seu Manel. Não, não ri não, seu Manel. Olha, não dá pra viver só com aposentadoria aqui no Brasil, né? Não, esta aí é demais. Pera lá, pera lá. Deixa eu ver se eu entendi. Quero ser que aí no Brasil, quando vocês se aposentam, a primeira providência vai ser voltar a trabalhar. Ah, seu Luizinho Campos, depois o burro sou eu, né? Meu amigo Ricardo Alexandre, eu não preciso nem falar, né? É claro que o Diguinho deve tá chegando por aí, eu fico preocupado, porque faz uma coisa, assim que ele chegar, você manda ele entrar, porque ele é esperto, mas só tem cinco aninhos, fica perdido aí pelo corredor, eu fico preocupado, cara. É, mas hoje você errou, Luizinho, hoje você errou. Sabia que ele chegou antes de você? Ah, é? Sabe onde ele tá? Onde? Embaixo da mesa. Ah, Dinho, tô aqui, Dinho. Tá escondido aqui, Dinho. Dá um beijo no Dindim. Olha, olha, é muito bom quando você vem aqui, menino. Eu também hoje. Agora, eu só não gosto quando você faz aquelas perguntinhas que o Dindim não sabe responder, meu filho, você sabe bem, não sabe? Eu sei, tio, tio, eu vou fazer perguntinha não, tá? Não? Que graças a Deus. Viu? Oi. Tio, eu queria se o senhor soubesse se vende sapato pra gente gigante, o senhor sabe? O que que é? Sapato pra gente gigante. O que que tem? Se vende o quê? Ah, você tem loja que vende sapato? Ah, pra gigante? Não sei. Por que, meu filho? Tio, a minha irmã, ela quer dar de presente pra amiga dela. Ah, é? Mas ela disse que ela é um tremendo sapatão, tio. Ah, ó, 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 ó. Ai, tem que comprar. Viguinho, nós combinamos, filhinho, assim, eu não vou deixar, mas você vir aqui na rádio. Por que você vem fazer uma coisa que eu já pedi pra você não fazer? Porque tem resposta que o Dindinho não pode dar pra criança da sua idade, isso me irrita, viu? Tio, 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 não briga comigo não, tio. O senhor sabe quando o senhor fica zangado comigo? Sabe o que dá vontade de eu fazer? Não. E chorar! Não, 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 engoale o choro. Engoale o choro. Ai, parei, parei. Olha aqui, filhinho, eu só fico zangado, sim, mas quando você começa com essas perguntas, é safadinha, filhinho. Mas é o seguinte, olha, já que você chegou, vamos falar de outros assuntos, vamos, filhinho? Ih, tio, esse copo teu aí é café, tio? É, filho, é café. Tio, não bebe café, não, tio. Ué, não? Por que, meu filho? Foi o meu vovô que disse, meu vovô falou que quem bebe café é perigoso, tio. Que isso, o que que... Café é perigoso, café só faz mal quando a gente abusa e bebe muito, meu filho, mas... Mas por que você tá falando isso? Já sei, aí tem coisa. Conta pra mim, tiquinho. Tio, foi meu vovô que falou, tio. Falou o quê? Que café faz mal, sim, tio. Mas por quê? Tio, e a vovó, ela fica muito triste, tio, quando ele toma café quente, tio. Mas por quê? Ele disse que toda vez que toma café muito quente, tio, queima a língua e os dedos. Não, 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 nem isso não. Não, 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 não. Não, filho, não, 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 nem isso não, meu filho. É, ela fica triste porque o café, o dedo e a... Ela quis dizer que a língua e o dedo, que é no café quente... Olha que gente, vou explicar um negócio aqui, entendeu? Que porção, você quer me explicar, viu? Ô, 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 diguinho, para de rir, ô, Ricardo. Pô, o Ricardo também não tem a menor sensibilidade, o menino tá aqui numa dúvida, tá aqui explicando, para de rir, pô. Tá sonhando. Ô, diguinho, faz uma coisa, arruma as tuas coisinhas aí, que eu vou levar você pra casa daqui a pouquinho, porque é hora de criança da sua idade ir pra, sabe pra onde? Pra caminha. O que você não entende agora, mas quando você crescer, você vai entender direitinho porque café é quente, faz mal pro vovô, tá bom? Tio, eu não quero crescer, não. Mas por causa de quê, meu filho? Tio, gente grande, só complica. Ah, o que complica? São essas perguntinhas que você vem fazer pro Dindinho. Deus me livre. Companhia do Rezo. Companhia melhor não há. Tá na companhia do Rezo, tá bem? Tá bem. Luizinho Campos. Bom, ele é a cara do perigo. É um destruidor de dentes, de queixos, de mandíbula. Um homem extremamente violento nos ringes. Um campeão de socos e pontapés. Aliás, o maior campeão de MMA, UFC, IPVA, IPTU e NSS de todos os tempos. E ele já tá aqui. Boa noite, grande desafio na Silva. Boa noite, seu Luizinho Campos. Por não. Eu estava rouco, mas graças a Deus, eu chupei pastilha de giló e agora minha voz tá bem limpa. Ué, peraí, você chupa pastilha de giló? Nossa senhora. Nossa o quê? Pastilha de giló é uma delícia. É coisa de macho. Alguma dúvida? Não, não, imagina. Inclusive o meu apelido de criança era curió. Eu adorava giló, é claro. Mas ô, desafio na Silva. Eu percebo que você, assim, você bate com vontade. Você dá mesmo. Eu bato mesmo. Homem que é homem tem que bater. Claro, inclusive eu percebo que você sente o maior prazer até quando você agarra aqueles homens musculosos, todos suados. Corre, meu irmão. Tá dizendo que eu agarro homem por causa de quê? Tá querendo dizer que eu sou bonhão? Não, não, não. Deus me livre. Não, isso nem passou pela minha cabeça. É que quando você luta, assim, você agarra, você quase mata os caras, né? Ah, puta. É, quase me faltou palavra. Mas me diz uma coisa, assim, desafio na Silva. A gente percebe que você é um lutador que tem, assim, muito jogo de cintura, muito molejo. Como foi que você conseguiu, assim, ficar, assim, com tanto jogo de cintura? Ah, isso veio da infância. Ah, é? Eu adorava brincar de bambolê. Ah, é? Ficava com o bambolê rodando pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. Eu acho que você é uma cidade dançando. Ah, dançando, dança, né? A dança realmente faz muito bem. Mas que tipo de dança? Ah, eu lembro que eu era adolescente e gostava muito de dançar que nem as chacretes. Ah? Eu dançava que nem a Rita Cabilotti da buzina do Chacrinha. Não, 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 peraí, 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 peraí. Você dançava que nem uma chacrete? Dançava assim, por quê? Algum problema? Tá querendo simular que eu não sou homem? Não, 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 Deus me livre. É que eu achei, sabe? Achei o quê? Achei o quê, pô? Não, 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 eu achei. Já perdi. Não sei. Não sei nem onde foi parar. Ah. Mas é que, mas todo mundo gosta muito desse seu lado cantor, né? Todo mundo já provou aqui as lindas canções que você gosta. O que você vai cantar hoje pra gente? Vou cantar se eu quiser, moro? Não, não, claro. Você não precisa cantar, não. Mas eu quero cantar, algum problema? Não, então canta, pô. Vai cantar o quê, Desafio na Silva? Vou cantar uma das maiores canções de todos os tempos. Ah, é? Da autoria dos maiores poetas da MPB. Isso. Tom Jobim. Não. Vinícius de Moraes. Também não. Ah, não? Manhoso. Não, não, não. Pera, pera, pera. Mãe, ojo? É, é o maioso. Por quê? Não gostou? Não, eu adorei. Eu adoro todo o repertório do maioso. Sim. Pra mim, canta mais do que francinata. Agora, eu vou contar até três pra você, tá bom? Se você fizer isso, eu te quebro todo. Não, não. Aqui quem conta e canta sou eu. Tá bom, tá bom. Um, dois, três. Só passa num pedágio quando o pau levanta. Quando o pau levanta. Quando o pau levanta. Só passa num pedágio quando o pau levanta. Quando o pau levanta. Se o pau levantar, eu não posso passar. Gostou? Gostou do encampo? Muito, muito, muito. Aliás, você e o maioso se completam. Sim, sim. Agora eu vou embora. Ah, é? Vou pôr das rosas do meu jardim. É a época muito propícia. Pô, tá rosinha. Ai, ai, ai. Ai, ai, você vai gritar que eu vou te enfiar a mão. Toma! Ai, 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 ai. Tá na companhia do riso? Tá bem, hein? Companhia do riso. Melhor companhia não há. ZZYT4H2O Entra no ar a rádio Que não é frieira Mas pega no pé de qualquer um Rádio gostosa Gostosa Com o licutor que tem cimento na voz Para passar algo de concreto a cada ouvinte Coisinha do de feira Está falhando com ele Boa noite Estimado e emocionante ouvinte Em especial Um alô quadrilátero Aos membros insubstituíveis da Ascorchiclável Associação dos cornos de chifre reciclável Em especial ao Demetrio Mildinho Ao Genésio da rolha de aço E ao Betinho da vareta moal Também quero amplexar efusivamente Aos conformados membros da incomparável Ascortovalo Associação dos cornos tocadores de badalo O Cezão peito de perereca O Eufrásio da tuba roxa E o Reginaldo do jegue perneta E você? Está tristinho e amolelado Só porque a sua amada Está aprendendo a tocar trombone de vara com o vizinho Não fique assim, Toninho Liga pra mim, vai Aqui você tem a sua hora A hora? Oi! E pelo ronco e pelo berro Parece que já tem boi na linha Alô? Boa noite, seu coisinha de Oliveira Quem é que está falhando comigo? Meu nome é Robson Clay Wellington Ah, é? Com dois y, um W e um G mudo Olha, é muita pompa pra pouco chifre Mas qual é o seu problema, meu precioso? Ah, seu coisinha Eu estou inconformado com a maldade humana Mas, por que tanto desencanto, meu bovino? Ah, seu coisinha Estão tentando defamar uma mulher que é uma santa Ah, é? Uma mulher dedicada ao próximo Ah, é? A minha mulher A Suelen Grace Lentz Mas, o que esse povo embejoso Anda falando da sua mimosinha? Ah, seu coisinha, nem te falo A minha senhora decidiu trabalhar Para ajudar no orçamento do nosso lar Ah, é? Aí ela decidiu trabalhar na feira livre Todo dia ela sai de casa às três horas da manhã, coitadinha Eu fico morrendo de pena Mas não é pra menos, não é? Em qual feira que a Suelen Grace Lentz trabalha? Ah, cada dia ela vai pra uma feira diferente E até vibra, viu? A torcida gostou Sim Mas esse pessoal tá maldando Ah, é? E falando mal da minha mulher Mas o que é que esse povinho anda vociferando? Ah, os vizinhos com inveja Dizem que a minha mulher sai cedo de casa Só pra chegar na feira E armar a barraca de cada feira Mas, claro, você não acredita, não é? Claro que não, seu coisinha Até porque a Suelen Grace Lentz me disse que quando ela entra na feira Os feirantes já tão tudo com a barraca armada esperando Imagina se a minha mulher ia fazer tanto esforço assim Não é fácil armar a barraca do feirante O senhor não acha? Não, mentira dessa Eu nunca fui numa feira livre E tem outra coisa Sim Tem um esfeirante invejoso Sim Começou a desmerecer a mercadoria que a minha mulher vende Sim, mas o que é que a Suelen Grace Lentz vende? Ah, ela vende mandioca Mas, e o que é que esses feirantes invejosos dizem? Ah, eles dizem que a minha mulher só bota a boca na mandioca E puxa na frente da barraca Mas as mandioca grandes mesmo, ela armazena tudo lá atrás O que é que eu faço? Seu voz fica de olho mesmo Bom, o seu nome é Robson Clay Wellington, não é? Aham Posso te chamar de Rara? Aham Então veja bem o Rara, meu precioso Não liga para o que essa gente fala Deixa essa gente falar É inveja o que eles sentem Só pode O que é que tem de mais a sua mulher colaborar, não é? Armando a barraca dos outros na feira É verdade O que é que tem de mais ela Deixar as melhores mandiocas armazenadas Lá no fundo Da barraca Quem poupa tem, não é? É verdade Esqueça esse problema, meu amigo Porque aqui Você desabafa e a gente toca Uma música gostosa Vai que é tua, boi Agradeço Na rua onde ele mora, chamam ele de boi De boi De boi Porque sua mulher pra cama com outro foi Agora ele chora porque o seu chico dói Na rua onde ele mora, chamam ele de boi De boi De boi Porque sua mulher pra cama com outro foi Agora ele chora porque o seu chico dói Sua mulher é cantada por todo mundo A coitadinha não sabe dizer o não Mas ele fala que quem ama perdoa Que na cama ela é boa e vai dar o seu perdão Mas ele fala que quem ama perdoa Que na cama ela é boa e vai dar o seu perdão Tá na companhia do riso? Tá bem, hein? Botequim do riso Luizinho Campos E o botequim do riso abre as portas para esse povo inquieto Que faz samba Pra lá desperto E de alguma quadra, quina ou cena de alguma escola de samba Fala o nosso repórter animado Tiago Go do Bandolim Fala daí, Tiago Go Falo sim Boa noite, Luizinho Campos Ô criatura animada Ah, tem que ficar animado, Luizinho Hoje eu tô falando diretamente da quadra dos fiéis e mentirosos Que isso? É, e do meu lado está ele, hein? Um sambista inacreditável É, de outro mundo Não, é que ninguém acredita nele Ah, é? Ele só fala mentira Ah, sim Mas tem uma coisa Samba é com ele É, mesmo, hein? Olha, Luizinho O homem já tocou com tanta gente importante Quem, quem, quem? Por exemplo, o Terêncio do Sino e do Badalo Opa! Tocou com o Genivaldo da Flauta e da Falta Opa! E até com o Jurandilson da Cuica Alco Opa! Total flex É, vamos falar com ele? Vamos lá Boa noite, Osmar Miteiro É, eu... Boa noite Eu quero dar um boinamento aí pra sua pessoa Obrigado O senhor não vai sair daqui sem experimentar uma malmita minha, né? Coisa fina, feita lá em casa Tem alguma proferência? Olha, eu não sei se você vai ter Mas eu... é que eu adoro estrogonofe Qual é, meu irmão? O quê? Mal chegou e... 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 já vai querendo me sacanear, pô? Se quer estragar o seu, tudo bem Mas não vem estragar o nosso, não Ô, olha só Estragar o nosso É melhor... Não, 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 não Deixa... melhor deixar a marmita pra lá Mas eu fiquei curioso Eu fiquei curioso com uma coisa O quê? Eu soube que você mandou cortar o rabo do seu cachorro Foi mesmo? Eu soube que você mandou o rabo do seu cachorro Eu soube que você mandou o rabo do seu cachorro E eu soube que você mandou o rabo do seu cachorro Da outra escola faz o enredo e a gente usa ele Ah, é? A gente vai desfilar antes, entendeu? Ah, sim Se tiver surpresa da outra escola quando olhar Assim a gente passando Falando tudo o que eles iam falar Que surpresa O seu café é, entendeu? Agora, é... E o samba? Ah, o samba se intitulei As peripécias hormonais holofóticas dos fariseus e dos meditabusos engedrantes poliformes E sua reentrança na reminiscência do reino de Zafã Aqui, tu achou que ele ia falar? Eu sou poligrota Pode cantar pra nós? Tá, atenção bateria, atenção Federação Unida do Samba Unida Atenção, atenção Alô, presidente, alô, comunidade Semana passada eu não pude ir Eu tava com frieira no pé Mas semana que vem eu irei Vamos lá Oh, minha mulher Minha mulher Ela é muito elegante Ah, ela é cheia de varise E tem corpinho de alefante A desgraçada quando acorda Parece até o trubufu Fica cheia de remela E com bafo de arubou Oh, 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 oh Chupa a manga aí, pô! Tá na Companhia do Riso? Tá bem, hein? Companhia, Companhia, Companhia do Riso Esse ano, o Brasil completou, na última quinta-feira, 15 de novembro, 123 anos de república. Mas será que o Brasil seria melhor se fôssemos uma monarquia? Para falar sobre esse assunto, convidamos o maior imperialístico repórter político desse país. Boa noite, doutor Arnoldo Jaburu. Muito boa noite, Ricardo Alexandre. É com babacalícia jacolante que eu me sublevei para ensurubar as amplas questões proparoxítonas desse país. Doutor Maracatu? É, aí eu preciso... O que é Maracatu, porra? É Jaburu? É Jaburu, é isso aí. Além de estar dormindo, ela me chama errado, porra. Ah, é. Ô, doutor Jaburu... Ah, mas não é possível. Eu corrijo. Doutor Jaburu, o senhor acha que a república trouxe bons fluidos para o Brasil? Muito boa pergunta, meu incandescente repórter. Meu povo e minha pova, vivemos uma questão oxidativa, crujos, breobramentos, tapafústicos, não coadunam! Com toda desacebispo, constantinopolitância, ver, cunhada, que zepreleia pelas cabeças inoxidáveis desse país. Muito bom! É, lá ela, na tua, na tua. Da Tavenha, é com carrapas calascadas, emoção nadeguante, que elefanteio a perobice brudunhada, muito mais pela samambaíce obliterada, do que pela buceclitão de recorescente que se encandeia nas bleméres desovulantes da jornada. Na do maiô, Zé Móli, é. Perguntar, meão! Há uma saída! Qual a saída? Ora, meus amigos, Deodora e Cafonseca Mendes falando, não serão as mentes saponassas embudegantes que haverão de pontificar toda clausuba empaldurante que se apopeia nas breubas gerinicentes aconfundidas hipotenusas boquetianas nacionais. Esse sapi, esse sapi muito! É, mas, ó, mais alguma dúvida? Não, senhor. É, 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 quer que eu repita? Mas de jeito algum. Entendeu tudo. Eu entendi. Ah, é? Eu só não sei, é se o povo entendeu. Ah, o Apolinário, ô Apolinário, pega, pega as malas lá, pega as malas, rápido. As quatro, as quatro. É, é, agora dá tudo aí, vai, vai, vai. Toma aí, pega aí, pega aí. Vai, toma aí, povo. Alarga, eu vou já já ia largar aí, pera aí, pera aí. Ô, meu amigo, vai de cima da minha cacunda, sai pra lá. Você disse o quê aí? Eu não sabia se o povo tinha entendido. Ah, você quer saber se o povo entendeu? Povo meu, povo, povo meu, entendeu ou não entendeu? Essa é a rapaz, essa é a rapaz. Eu não sei o que, meu filho, sai pra lá. Companhia do Riso, companhia melhor, não há. Ela é a maior linguaruda do Brasil, mais devagar que o ataque do Vasco, mais desligada do que ar-condicionado em trem da Supervia. Lá vem ela aí, hein? Ela é a maior componqueira do Brasil, erotir, desligada, não há isso. Alô, Ero. Alô, meu Tony Ramos depilado. Ricardo, Ricardo, olha só, hoje tu vai deixar, hein? Ah, não. Deixar o quê? Vai deixar, sim, é só um pouquinho, não vai doer, tá? Eu só quero só dar uma pegadinha. Mas aonde? O Tantopete. Ô, Ero, Ero, vamos falar sério. Vamos falar sério, que tal a gente falar dos famosos? Você tem novidade, não tem? É, claro que tem, querido. Posso dar agora? Ih, à vontade. Vamos, vamos, vai ficar bom, berrima. Gente, é sobre a Ivete Sangalo. Me dá o endereço aí. Ô, Ero, a Ivete Sangalo contou que gosta muito de pegar o marido, o filho, e andar de ônibus em Salvador. Eu vou andar até o quinto, não sei o que? Ela disse que o filho, Marcelo, vibra com o passeio. A cantora falou também que não se disfarça, só se senta lá no último banco e não é assediada pelo povo. Mas todo mundo sabe disso. Conta aí, Ero, qual é a novidade? Era isso. Ai, gente, estragou tudo. Aí é ruim. Ai, é que em vez de sangalo adora andar de ônibus com o marido, com o filho, que o garoto, o Marcelo, vibra com tudo, até com barulho. Da minha criança, ele vibra com o pau. Que coisa! Ah, a cara não se disfarça, que senta no último banco, as pessoas não ficam em cima dela, mas... Ricardo! Oi, Ero. Para de dar o furo na minha frente! Eu? Ah, que droga, Ricardo! Que tá? Tá lá fora! Olha, o contrário da Ivete, quando eu ando de ônibus, as pessoas logo vêm pra cima de mim, sabia? Ah, eu não. Eu não sabia que você era tão famosa assim. Se entrar no ônibus, as pessoas vão logo pra cima de você. É pra pedir autógrafo, Ero? Não, o dia vai ser assim, mas por enquanto as pessoas vêm pra cima de mim porque o ônibus vai enchendo, vai enchendo. Aí as pessoas me pisam, me atropelam. Sem choro, Ero, sem choro. Mas ó, isso vai mudar porque eu vou ficar famosa e vou ter uma frota de ônibus. Aí tem o seguinte, hein? Pra entrar, vai ter que passar pela roleta, pela roleta do Zé Maria. Se a roleta do Zé Maria abrir a catraca, entra. Agora se a roleta do Zé Maria não deixar entrar, não entra. Ai, Zé Maria, vai! Vou fazer uma cirurgia pra acabar com o barrigão. Ao invés de ser um malipo, vai ser triplo aspiração. Aspiração. Ai! Aspiração. Eu vou retocar a cara, o peitinho e o traseiro. Não vai ser com pitangui, tem que ser com lanterneiro. Eu, hein? Com lanterneiro. Ai! Com lanterneiro. Eu não vou botar Botox. Isso é caro e muito chique. Pra mudar meu visual, vou entrar no plastique. Sacaneia, sacaneia, sacaneia. Não me chame de baleia. Ai! Sacaneia, sacaneia, sacaneia. Não me chame de baleia. Ai! Ai! Era isso! Na Companhia do Riso, Luizinho Campos. Olha, pessoal, a gente aqui fica muito satisfeito e feliz, né? Quando aparece, assim, um ser com essa grandeza, né? Um artista que dispensa comentários, né? De emocionar. Quando encontra alguém assim, que tem muito pra dar, né? Palhaçado, hein? Quem vai ganhar aqui sou eu, hein? Não, e vai dar mesmo, é? Vou dar com raiva. O quê? Um grito de ódio. Que ódio, que ódio! Pense de bobeira. Todo mundo sabe que quem gosta de dar é o maioso quando é o DVD, ô Torrada. Tô nada. É. E as... E as novidades, Torrada? Montando uma oficina. Que bom! Uma oficina de novos atores no Projac? Não, uma retificadora de autopeças em São Cristóvão. Adoro. Ah, é? Montar e desmontar. Aqueles mecânicos sujos de graça. É uma graça. Hã? Graça e graça. Trocadilho. Eu, hein? Difícil de entender, ó. Mas você curte, assim, um trabalho braçal? Depende do braço, Luiz. Eu adoro. Não, lá, Torraca. Mudando de assunto. Vamos mudar. Você é muito palhaço mesmo. São muitos anos dedicados à arte. Quarenta e seis anos? Sim, quarenta e seis anos. Dedicados à arte. Quarenta e seis anos dedicados à arte. Muito tempo, né? Sim, quarenta e seis anos. Tô dedicado à arte. E já começou cedo. Mas que chato esse negócio, cara. Por quê? Meus quarenta e seis anos? Por que você acha chato? Comecei cedo, sim. E daí? Você acha melhor do que eu, hein? Você tem mais? É. Ah, esquece, Torrada. Esquece. Essa repetição toda hora. Isso é que é chato. Eu, hein? Cheio de manias. Todo dengoso. Gostei. Vou cantar. Cantarei. Mas odeio dançar. Dançar não. Gosto de cantar. Adoro cantar. I love it. Arraso, meu Deus. Arraso. Tá bom, tá bom, Torrada. Mas aqui, você já viveu várias coisas na sua carreira profissional. Você já fez personagem gay. Já, já fiz. Personagem homossexual. Já fiz também. Travesti. Também já fiz. Bem variadas, assim, né? Como é sentir, assim, o preconceito dentro de você? Dentro de mim, nada. Eu, hein? Eu não tô nada. Tô nada. Não tô, não tô, não tô. Botei, palhaçada. Eu, hein? Tá bom, tá bom. Mas a galera sente falta de você na telinha das novelas. Então, vai pintar novela? Sim, adoro TV. Novela, gosto muito. Ah, sim. De repente, alguma minissérie? Sim, TV, minissérie, novela. Gosto de TV. Novela, adoro. Então, quem sabe no cinema pode surgir algo? Adoro TV, minissérie. Gosto de novela e cinema também, adoro. Coisa chata, cara. Toda hora essa repetição. É impossível conversar com você. Pô, cara, que coisa desagradável, pô. Quem eu? Não, não, não. Aqui, olha, eu que sou chato. Pra mim já deu. Tô de saco cheio. Você me tirou do sério. Vou embora. Fui. Pô, que saco. Adeio, fui. Eu, hein? Estressado. Estressado, meu amor. Na companhia do riso. Tá bem, hein? Companhia, companhia, companhia. Chegou a hora que ninguém está esperando. A hora dos canarinhos roucos. Da única dupla de três do Brasil. Embora já tenha gente tentando imitar, criando dupla de quatro. Todos três têm muito talento e têm vaga garantida. Também trabalham como flanelinha ali na Zona Sul. Boa noite. Tá deu, tá dando e tá dado. Boa noite, porcaria nenhuma. Eu tô por conta demais da conta, senhor. Mas o que foi que aconteceu? Ah, o senhor não sabe de nada, não, é? Eu sonhei com meu cunhado, porque meu cunhado tem assim aquela rosquinha frouxa, sabe? Sim. Aí, porque todo mundo diz que ele é sabão em pó, sabe? Como assim? Osmo sexual. Aí eu sonhei com ele, sabe? Joguei no viado e... Aí me damei todo, senhor. Peraí, peraí. Você sonhou com um cunhado gay, jogou no viado e perdeu? Que bicho que deu? Ah, deu leão. Eu não... Também eu não interpretei o sonho, não. Só podia ser leão mesmo. Mas você sonhou com um gay e tinha que dar leão? Por quê? Ah, porque pra aguentar o que ele aguenta, tem que ser leão mesmo. Que bobagem. Quanta bobagem. Boa noite. Tá dando? Boa noite. A noite tá linda demais, senhor. Eu tô feliz pra danar. Eu ganhei no bicho. Ganhou no bicho? Ganhei no bicho. Que bicho deu? Ah, deu galo, senhor. E você sonhou com galo? Não, não, não. Eu sonhei com a minha esposa. A Maria Antônia. Eu sonhei que ela tava apostando. E sonhei que ela era uma vaca toda malhada, senhor. E que o fazendeiro tava tirando leite das tetas dela. Mas peraí. Você sonhou que a sua mulher era uma vaca e jogou no galo. Por quê? É porque lá em casa, quem canta de galo é ela, senhor. Francamente. E você, tá dado? É o que é que tem, eu. Sonhou com o quê? Eu sonhei que eu tava atraindo a minha mulher com uma vizinha gostosa que tem lá perto de nós, sabe? E sonhei que minha mulher tinha viajado. Eu levei a vizinha pra minha cama e nós queimou lenha até de manhã. Até que minha mulher chegou e a vizinha teve que pular pela janela. E você ganhou? Ganhei, claro. Ganhou o quê? Penitência de sete dias que o padre Romão mandou fazer. Pra eu parar com essa aprovação. É, e o pior é que eu insisto na conversa. Mas me diga uma coisa. Vai ter outro lançamento essa semana? Ó, eu sei dizer não, senhor. Sabe que, pelo que nós saiba, a NASA não programou nenhum lançamento de foguete pra essa semana, não. Não. Eu tô falando é do CD. Não tô falando de outra coisa, não. É CD. De CD? Me diga uma coisa. O senhor gosta de CD? Tava demorando muito. Tava demorando. Bem, nós veio aqui pra lançar um novo trabalho musical. É o CDxinha. Peraí, CDxinha? O que que é isso? É CD de marchinho, uai. Ah, que legal. E vocês vão mostrar alguma coisa pra mim? Ah, então nós vai cantar. Porque é o que nós sabe fazer de melhor, de bom do mundo, senhor. Bom, é a marchinha da mutreta. Eu vou contar até três, hein. Até três? Até três. Vamos lá. É um, é dois, até três, tá? É três? Um, dois, três. Quem não arma, não mama, a vaca só tem duas tretas. Mas se for pro mensalhão, tem que ter muita mutreta. Uau! Essa marchinha aí vai fazer muito sucesso no Carnaval de Brasília. Ah, mas não é só isso, não. Até mais, uai. Nós agora vai cantar outra marchinha, pode? Nós canta até três onde cantar, tá? Tá bom. É um, é dois, e é três. É três, é um, é um, dois, três, vai. Botou uma bunda nova, encheu de silicone. Tum, 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 tum. E só deu ela. Com o talento que ela tem, vai fazer novela. Vai fazer novela com certeza. Tá cheio de gente fazendo sucesso com silicone, tem mais aí. Ah, nós vai cantar, agora é a marchinha do fedor. Nossa senhora, tem até que tampar o nariz. Eu vou contar até três, não erra não, hein. Até três. Um, dois. Depois do dois vem o quê? Três. Um, dois, três. Mas que fedor. Mas que fedor. Atravessando pela Francisco Picário, o mangue tava cheio e fedendo pra caramba. Epa, epa, epa. Epa, epa. Epa, caramba, chô. Olha, se tivesse rima, a rádio saia do ar. É, nós só rimou a ideia, só. Ô, senhor Ricardo. Oi. Você deixa nós ir embora que nós vai pra longe, senhor, deixa? Claro. É mesmo, é longe demais, nós. Nós vai lá pra Xangai. Não me diga. Vocês vão pra Xangai, lá na China? Não, não, não. Nós vai no Parque Xangai, lá na Penha. O Ministério da Saúde adverte. Pra curar o mau humor, só a Companhia do Riso. Companhia do Riso, melhor companhia não há. Os vestiburrandos de Portugal. Vestiburrandos tem no mundo todo. Tem no Brasil, tem nos Estados Unidos e também tem em Portugal. Vem de lá essas pérolas de estudantes. Diz-se o gajo. A história de 254. Antiga, média, montanha e futura. A que é mais estudada hoje, por sinal. Diz-se outro. O metro é a décima milionésima parte de um quarto do meridiano terrestre e para o cálculo dar certo, arredondaram a terra. Muito inteligente. Diz-se outro estudante. Quando o olho vê, não sabe o que está a ver. Então ele manda uma foto elétrica para o cérebro que lhe explica o que está a ver. Fácil, né? Fácil. Esse escreveu o seguinte. Sim. Nas Olimpíadas, a competição é tanta que só cinco atletas chegam entre os dez primeiros. Ainda bem. O outro disse. O piloto que atravessa a barreira do som nem percebe. Até porque não houve mais nada. Teve um que escreveu assim. O pai de Dom Pedro II era Dom Pedro I. E o pai de Dom Pedro I era Dom Pedro Zero. Já outro. Futurólogo disse. Em 2020, a Caixa de Previdência já não tem dinheiro para pagar aos reformados graças à quantidade de velhos que não querem morrer. Eles se recusam. Se recusam. Esse aqui entrou no ramo das bactérias. Sim. O verme conhecido como solitária é um molusco que mora no interior, mas que está muito sozinho. Mas o outro sobre o planeta Terra afiançou. A Terra vira-se nela mesma. E esse difícil movimento chama-se a rotação. É. Para outro, uma tonelada pesa pelo menos cem quilos de chumbo. Bom, o outro já disse sobre contas. Para fazer uma divisão, basta multiplicar subtraindo. E o que se arriscou a falar sobre a água? Sim. Disse ele. A água tem uma cor inodora. Já outro menino português lá, um estudante, disse. A baleia é um peixe mamífero encontrado em abundância nos nossos rios. Para terminar... O bom é pescar uma baleia no rio, né? É, corre esse risco. Agora, para terminar, um falou sobre o princípio de Arquimedes. Disse que o princípio de Arquimedes é o seguinte. Qualquer corpo mergulhado na água sai completamente molhado. Bela conclusão, né? Estes são os vestibulandos burrandos de Portugal. Muita gente vive repleta de dúvidas. Muita gente não sabe o que está acontecendo à sua volta. É por isso que a Companhia do Riso contratou um assessor de assuntos setoriais. Ele sabe de tudo um pouco. E já está aqui para falar das novidades. Boa noite, Celsinho 33. Saudações a todos. Saiba que é sensacional solucionar certas situações. É, e você, Celsinho 33, tem sempre as notícias de primeira, né? Ah, sempre saliente, prestativo, soltinho, sabe? Na verdade, são notícias que quase ninguém sabe. Ah, sim, sempre chocando o meu artístico, né? Olha, eu estou muito curioso. Qual é a primeira informação de hoje? Olha, o assunto é sensacional. A gente está recebendo índices altíssimos de audiência. Só quem está um pouco chato assim é o Pedro Bial, né? Com crônicas assim, um tanto quanto ortodoxos, ultrapassadas, sabe? Até essas pontas em diante, sabe? Enfim, vamos deixar o Bial em segundo plano, né? O assunto dessa semana é o Eliezer, que foi eliminado do Big Brother, Brasil 13, de forma surpreendente e esperada na noite de terça-feira passada. Foi em dia 26, assim, por volta das 11 horas, 46 minutos e 16 segundos, sabe? E com 46% dos votos do público, sabe? Ele deixou o programa depois que disputou a permanência do Rely Assou com aquele Nasser e com o Marcelo, sabe? Olha, foi chocante. E depois quem saiu? Ah, depois quem saiu, ele foi vítima de comentários maldosos, sabe? Pessoal falando tudo do passarinho dele, que ele tem um passarinho pequenininho, sabe? E que o passarinho dele não faz piu-piu, não, faz... Olha só. Inclusive, o Eliezer conversou com jornalistas, já já no Prozac, falou pra Super Rai Chupi. Sabe quem ele me chamou ele da Super Rai Chupi? Que? Não sabe não? Não. O Pedro Costa. Ah. O Pedro Costa me chamou ele lá da Super Rai Chupi. E aí, ele tava visivelmente magoado, sabe? E ele disse que ficou uma situação lá no ar com a Camila, que ele conversou, mas ficou uma coisa sensual, né? Que ele ficou emparedado nos ovos. Não, não, nos ovos não. De novo, né? E não quis se aproximar dela, não, né? Aí o EBB falou mais ainda sobre a Ojeane, a ex-noiva com quem terminou o relacionamento em outubro de 2012, antes de ser convocado pra retornar ao Real Show. Realmente, o assunto, assim, é sensacional que se eu não falasse o que seria da humanidade, né? E o que você acha disso? Eu? Eu não acho nada. Ah, é? É, olha, o pessoal gostou muito, foi da receita que você deu na semana passada. E aí, tem alguma novidade? Eu acho que sim, só um segundo, eu vou acessar meu site. Achei. Ah, e qual é a receita? Conta aí pra nós. Olha só, uma maravilhosa galinha caipira com quiabo e queijo de coalho e farofa mexicana. Olha, é muito fácil fazer, né? Mas você primeiro corta e tempera a galinha ou frango, como queira, né? Recomenda-se uma galinhona, né? Assim, um galinaço robusto, né? Aí você espalha o vinagre, sal, pimenta-do-reino, a gosto, né? Deixa descansar por aproximadamente 66 minutos. Aí você coloca lá no liquidificador os tomates, os pimentões, as cebolas, um maço de salto, um maço de cebolinha verde, uma pitada de sal, assim. Separadamente, você espreme o papo da franguinha. Você já espremeu o papo da franguinha? Não, ainda não. Aí você aperta bem assim o papo, assim, ó. Assim, ó, vai. Aí, assim, da galinha, né? Aí você acrescenta o quiabo, todo cortado, assim, numa espessura de 16 centímetros, sabe? Ou se quiser, coloca um pouquinho de vinagre. Aí depois você pega um litro de leite coalhado, mistura com 15 parmesão ralhado, empurra 233 grãos de margarina leite, bota todos os ingredientes no liquidificador, né? E a seguir, você coloca o creme obtido em uma panela, isso bate na chacoalha, empurra tudo na galinha. Você já empurrou na galinha? Já. É bom, né? Muito bom. É, aí, não aperta muito, não. Aí, separadamente, você pega o rabo da galinha, assim, levanta o rabo da galinha, aí coloca 12 pimentões por ali, sabe? Corta o bico, aquela brisa com o bico, frita. Se precisar, coloca, assim, um fio de óleo, sabe? Acorda pra não tomar choque, tá? E adicione a farinha de milho. Aí depois que o rabo pegar fogo... O que o rabo já pegou fogo? Não, ainda não, né? Você espalha 12 litros de caipivóica, cachaça e tequila. Pronto! Olha, você pode comer a franga ou então soltar a franga, o rabo, tudo apimentado. Olha, gente, é uma delícia! Ai, por falar em delícia, eu fiquei todo molhado aqui, eu tô achando... Que arro, o tec tá furado. Não. Tá subindo lá fora? Não. Ué, mas é tudo enxopado aqui, desculpa, mais ou menos. Eu não cuspi, não, né? Não, fica tranquilo. Graças a Deus, porque eu tenho até a boca seca, sabe? Eu tenho a boca muito seca. Olha aqui, cala, sua família. Receitinha, semana que vem o Celsinho 33 volta pra você. Tchau. Companhia do Riso Companhia melhor, não há. Companhia do Riso Mais lambuzento que marmita de operário. Mais cheiroso que cueca de engraxate. Lá vem ele, diretamente dos céus de Maricatan City, voando que nem uma lipélula desvairada. Ele é leguminoso, ele é cheiroso, ele é gastoso, ele é feioso, ele é o superman, supermanhoso. Aposando nos estúdios, com esta cueca por fora da calça. Você não tem vergonha, não, mas andar de cueca por fora da calça, ainda mais uma cueca cheia de florzinha. Não, hoje eu escolhi a cueca. Flores silvestres dos campos de Olinda. Mas não é bonito mostrar essas coisas? Não sei, é você que sabe, ué. É teu, tu mostra o que quiser, ué. Claro, ué. Tudo bem, Marzinho? Tudo bem, graças a Deus. Eu tava com saudade de você. Eu também, rapaz. Por onde você andou, Marzinho? Eu? É. Andei por lá, por lá mesmo. Por lá, né? Ali na esquina da coisa, do laço qualquer. É. Marzinho, olha só. Você tem um telefone que você dá pra todo mundo, né? E sim, o telefone. É claro, então. É claro. Você dá o telefone também, que você dá o DVD e dá o telefone. Isso. Não, o DVD eu não dou, não. Não dá não? Dou, não. Ah, mas aqui pros ouvintes você dá. Dou. Ah, eu tô falando, eu tô falando. Olha aqui. Quem quiser comprar a sua coletânea imensa, aliás, eu acho que só tem uma pessoa que vende mais CD do que você. Só o Roberto Carlos. Não, é um rapazinho que trabalha ali no camelódromo. Tudo pirata, né? Vende mais da conta. Quem quiser comprar a sua coletânea de CD, quiser comprar o DVD que você gravou ao vivo, Maioso, tocando e cantando ao vivo, né, Maioso? Só passa no pedágio quando o pão levanta. Maioso, você toca bem, né? É, sim. Claro. E às vezes de graça também. Guitarra, violão. Isso mesmo. E também quem quiser contratar o show do Maioso, o Maioso tá de banda nova, né, Maioso? É? As companhias, é. É isso, na Companhia do Rios a gente anuncia. É? É, Garoto Sem Preconceito. Garoto Sem Preconceito. Pra você, é tudo Garoto Sem Preconceito, né? É. Tudo do Maioso. É o Maioso e os garotinhos dele. Maioso, mas é banda que toca o quê? É, eles tocam tudo. Tudo. Forró, tocando. Pediu pra tocar, eles saem tocando. É, saem tocando. Entendeu? Beleza. Depois chama eles aqui pra mim. Olha só. Aí liga pra qual telefone? Telefone 2637-2630. 2637-2630. Aí liga pra esse telefonezinho, né? E aí, devagarzinho, contrata o show do Manzinho. Isso, aí a gente vai lá e toca. E toca, né, Maioso? Eu tô falando que esse cara tá maluco. Maioso, eu sei que tá tarde, mas você não consegue dar uma rapidinha? Devagarzinho, dou. É? Dou, sim. Então, se vira e dá. Diz que o cara era vaqueiro, né, e tomava conta de uma fazenda. E ele tava lá deitado, descansando, depois dele tinha cuidado dos bois. E ele tava lá descansando. Ah. Passou um cara, e ele tava lá deitado, descansando. Tinha um boi perto dele. Ah. Tá lá deitado, descansando. Aí passou um cara, falou, escutas, pode me informar quantas horas poderão serão? Aí ele levantou o braço assim, deu um tapa no saco do boi. Hum. E falou, são duas e meia. Que isso. Tadinho do boi. Aí o cara, o cara ficou meio curioso, falou, poxa, que troço é esse? Aí o cara deu uma volta pra lá e pra cá e tal, andou, andou. Aí voltou, com aquela curiosidade de saber por que que ele perguntou as horas. Aí tornou a pergunta, escuta, o senhor poderá me informar quantas horas poderão serão? Aí o cara levantou o braço novamente, tá, no saco do boi. Que isso. E falou, são três e meia. Ih. Aí ele com aquela curiosidade, por que que ele bate no saco do boi pra me informar a hora? Por que que o senhor, toda vez que eu pergunto ao senhor, quantas horas poderão serão, o senhor dá o tapão no saco do boi? Ele falou, você não tá vendo a igreja lá do outro lado? O saco do boi tá atrapalhando eu ver. Boa, maiô. Boa, maiô. Eu vou dar até um tapa no teu saco agora. Toma, 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 toma. Tá bem, hein. Paródia do dia. Bicho, é duro ser assalariado, bicho. Que você rala, você rala, você rala. E no final você ganha o teu salário. E não é nada, não é nada. Não é absolutamente nada. Eu sou assalariado Ganho mal para cacete Como não sou do Senado Eu não tenho um palacete Vou no trem bem apertado Tomo esporro do patrão Chego sempre atrasado Eu não tenho um avião Eu trabalho todo dia Em Brasília ninguém não Só de terça até quinta Depois é feriadão Com o salário que eu ganho Eu me sinto um ET Mal consigo sobreviver Mal consigo sobreviver Mal consigo sobreviver Mal consigo sobreviver 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 Teu sapato tá furado O meu bolso tá também Tô devendo a padaria E ao seu Zé do armazém Eu não troco de cueca Minha cueca é sempre igual Usa um dia, lava o no outro Fica excepcional É, bicho, não é fácil ser trabalhador, bicho Porque você é, bicho Você chega, trabalha, rala E rala, rala E depois, bicho Não é nada, não é nada Não é nada Não é nada, bicho Faço tudo que é aposta Loteria até no bicho Outro dia eu ganhei Mas perdi o jogo no lixo Eu almoço muito pouco Guardo o resto pro jantar Mas aí vem meu cunhado Lambe o fraco sem parar Sem contar a minha sogra Que parece uma vaca Come tudo até tijolo E até suflê de jaca Com o salário que eu ganho Eu me sinto um ET, bicho Mal consigo sobreviver Mal consigo sobreviver Mal consigo sobreviver Mal consigo sobreviver 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 Às vezes nem consigo sobreviver, bicho Nem é mole não, moro Aliás, deixa eu correr Que eu tenho que pagar a conta, hein, moro, bicho Bye Bye Sobreviver 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 Sobrev Give